E a roupa viaja, a gente gosta de usar uma placa, a gente gosta de larga da nossa comunidade, um boiler remitado para o nosso país, em vez de evitar um dado momento para o boiler remitado aqui. Essa é a gente vai ter um rol de reunião de manhã da Comissão Permanente do Parlamento, e nós queremos segurar que um dado momento... Uau, não resolver um problema que está disponível de um pleito de mulher. Nós temos que ver, na essência, que também é a solução de compras sobre a nossa paz, Hilário, que há muito tempo na roupa de experiências difíceis com consequência de cair de aerolíneas, e consequência para os países, para o povo trabalhador, é desvastante. Nós queremos evitar isso. E eu disse, nós queremos manter uma pressão positiva do governo, para se realmente o governo está fazendo seu máximo esforço, também de segurar, de trabalhar com gente de aerolíneas que tem imensos interesses na peça, a conexão aéreo segurar, a segurança de avião e o povo trabalhador segurar, para se não encontrar, os povos não portam a comunicação com o outro. Somente na Holanda, o consulado americano vai recomendar a todos os outros, para não ter bolas de acelerar. Se em um dado momento... Obviamente, é um sinal que eu tenho uma coisa grave que está tomando lugar com a troca. Se em um dado momento eu vou colocar uma placa, mas em um dado momento é uma placa, e nós vamos usar uma onda que nós vamos usar, então é uma norma de segurança de avião. Nós vamos manter. A avião não está guardando como deve ser. A anteriormente, nós vamos colocar em risco. Os trabalhadores de acelerar com o outro avião, os pilotos de acelerar com o outro acelerar, e os povos passajeros de acelerar com o outro acelerar. E a pergunta está, simplesmente põe a placa e depois vira a lomba, para o que está tomando lugar de acelerar, não tem solução. Não está viva o suficiente. Experiência é difícil, e a experiência está demonstrando que o governo me se queda através dos departamentos de avião civil. Nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos expressar a minha confiança máxima do departamento de avião civil de Aruba. Desde o diretor de Aruba, nós temos uma organização de avião civil de Aruba, que está sumamente capaz e agora de tomar decisões difíceis, não está tomando decisões difíceis, mas agora de ter 5 aviões de acelerar. Seguridade de avião está no número 1. Não está sacrificado para nenhum interesse econômico e seguridade de avião. Pensei meses agora que a pergunta está, nós como parlamentários não podemos supervisar. O governo, nós que está aqui, o que o governo está fazendo, devem supervisar o departamento de avião civil de Aruba, devem supervisar o cumplimento de essa lei. E com sua gerencia nova, e se em dado momento na Aruba está bem minha gerencia nova, nós que está assim também, para segurar com toda a gente, o que não está chamando de um número de post-holders, não tem um número particular, e se não está responsável na aerolínea, para a segurança de operação de avião de aerolínea, talvez o que eu aguardo para segurar com nenhum interesse de avião, de segurança de avião, e serviço que vai ser complicado para um passageiro. Talvez, agora eu convido a viajar, mas ainda para ir com o sol, na porta-se, não convido a ir com o sol à noite. A porta-se, a porta-se, a gente tem o schedule de turgente. Tempo de ouro para turgente, para a aerolínea para também para o povo passageiro, e aceita o que turgente, não se compreende, e pensei, mas nós temos um dever, agora que eu vou ter uma aerolínea, que não está operando bom, tem retraso, avião não está com o ground, o futuro está agora de amenazão, como representante do povo, o nosso mestre põe uma voz de pressão, para segurar que o governo está proactivo através desse departamento, não deve segurar que o problema não deve ser resolvido. E também, o que eu estou dizendo é muito importante, o plano A, se nós estamos falando do plano A, se tem o plano B, o que é o plano B não está? Não? E outra vez, ninguém chega e não ainda, mas obviamente, nós que brindamos, a consideração necessária para não vir bem, era um gestão que o povo não faz isso, mas ainda devem vir bem. Então, nós temos que ficarmos negativos, por exemplo, o ponto B não tem barulho, o que é a C, se nós estamos descontostados, O que é oление da cidade? Desde 1ºC, O que é o plano B9? Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu ... eu, 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 eu! desconectar.